Anestésicos de alto custo são apreendidos pela equipe do Graé. Vamos falar aqui com o Tenente Bruno, que vai trazer as informações pra gente. Desculpa, Capitão, né? Capitão Bruno. Vamos trazer a informação aqui. Anestésico, olha que ponto a gente chega, né? Capitão, boa tarde. Boa tarde, Alóres. Bom, conta pra gente, anestésico, como que isso foi apreendido? Qual era a destinação disso aí? Inicialmente teve-se uma denúncia de um possível furto da carga de um caminhão que estaria ocorrendo no Setor Oeste. A equipe do Graé chegou ao local onde foi abordado o motorista do caminhão e um ajudante que era seu filho. Ele relatou, na verdade, que ele estava carregando uma carga que estava no apartamento, no caminhão, a pedido de um empresário da capital. A destinação qual era desses produtos? Foi verificado um medicamento denominado Propofol, que seria uma espécie de anestésico. Esse medicamento é feito à venda somente a hospitais. Mas ele não tem nota fiscal e nem tanta autorização legal para aquisição desse medicamento. Então, como é um produto que só pode ser vendido para hospitais, isso significa que era um medicamento que poderia estar sendo contrabandeado? Sim, o medicamento é de origem estrangeira. Ele tinha escritas em mandarim, provavelmente China ou Japão, veio de outro país. Ele tinha até selo da Anvisa. Porém, a gente não sabe o preço da veracidade. Inclusive, a ocorrência foi de interesse da própria Polícia Federal por ter a Anvisa envolvida nessa situação. Agora, tinha algum texto na caixa em português ou não, capitão? Não, era totalmente em língua mandarim. Então, certamente, é contrabandeado mesmo, né? Porque pelas normas da Anvisa tem que ter ou um texto ou então um adesivo, né? Em português, na nossa língua aqui. Então, certamente, a pessoa que iria receber essa carga tem hospital, farmácia? Você já sabe a origem disso ou não? A pessoa dona da mercadoria, ela não tem uma pessoa jurídica instituída para a compra desse material, que teria que ser um hospital. Ele faz a venda clandestina para hospitais. Então, teriam outros hospitais envolvidos na compra clandestina desse medicamento. Meu Deus! Ou seja, a coisa é ainda pior, né, capitão? Tem hospitais comprando esse material contrabandeado. Sim. Por isso, envolve a atuação do GRAER e o interesse dos demais órgãos de proteção, inclusive, ele foi notificado pela Secretaria da Fazenda, também pela falta do pagamento de imposto sobre a mercadoria. Esse caso foi repassado para a Polícia Federal? Ele foi registrado na Central de Flagrantes, junto à Polícia Civil, porém, a própria Polícia Civil demonstrou que a Polícia Federal tem interesse no caso por envolver a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente sabe que medicamentos, né, tem toda uma forma de guardar, de acondicionar, temperatura, aquela coisa toda. Esse material estava guardado em que situação? Esse material estava na garagem de um apartamento, sem qualquer meio de conservação ou cuidado com o armazenamento dele. Olha aí, gente, o risco, né? Porque tem medicamento que, se for a temperatura alta, baixa, ele muda a sua atividade. E outra coisa, o efeito também. Agora, só lembrando, né, se não tinha nenhum adesivo, nada escrito em português, significa mesmo que era contrabandeado. Porque, por lei, né, tudo que é vendido no Brasil, se tiver rótulo em outras línguas, tem que ter, até agrotóxico tem que ter rótulo em português. Então, isso aí está claramente, né, que seria contrabandeado. E o pior de tudo, né, há suspeita de que isso aí seria vendido para hospitais aqui em Goiás. Então, isso é um problema sério que a Polícia Federal vai investigar agora. Agora, a denúncia chegou através, foi de pessoas que estavam vendendo isso fracionado ou não, Capitão? Não, a denúncia partiu de um denunciante anônimo via 190. Ele verificou a manobra de estar carregando aquele caminhão com as caixas e pensou que ali estaria ocorrendo um furto de cargas. Foi quando ele noticiou via 190, as equipes foram informadas via Copom e foram até o local averiguar e resultou nessa situação. Parabéns, Capitão. Parabéns a vocês, a equipe do Graé. Com base nessa apreensão aí, a polícia pode descobrir um esquema muito perigoso desses produtos sendo repassados para hospitais e sendo aplicado, inclusive, na gente. Então, eu acho que quem administra os hospitais tem que ficar atento nisso aí, porque pode estar contribuindo para uma cadeia criminosa. Capitão, boa tarde, parabéns pelo trabalho, boa tarde para vocês. Boa tarde, muito obrigado e estamos à disposição. Muito obrigado, viu?